Véspera de Natal, seu aniversário, como é que você tá, meu amigo? Ah, tô cheio de felicidade, pelo menos tem presente à vista aí, eu tô ansioso. Cara, você já imaginou em ganhar uma casa completa, imobiliada? Nem nos seus melhores sonhos, eu acho que passava isso, né? Ainda mais no Natal e no seu aniversário. Eu pedi pra Deus coisas mais pequenininhas, não é tão grande assim, não. Caramba, velho, e como é que tá o coração? Você conseguiu dormir essa noite? Não. Não dormiu? Não. O Enzo dormiu que até babou, eu cochilei praticamente umas duas horinhas, três horas. Umas duas horas ali, você dormiu? Aham. Mas você não tá ansioso não pra entrar na casa, ver sua casa nova? Aham. Você vai morar agora numa casinha, vai ter televisão, vai ter videogame, vai ter muita coisa. Aham. Tá ansioso, você já tá ansioso, já quer ver? Aham. Pode, mas peraí, deixa o tio ir na frente, que eu quero ver você. Eu não falei não do presente. Vamos cá, chega aqui, o Vitor tá com nós também aqui, vem cá, Vitor. Vamos lá, vamos aproveitar esse momento aqui. Lembrando, tudo que foi feito aqui, né, Vitor, foi com doação dos seguidores. Exatamente. Todo mundo doou, com o maior amor e carinho. É pra vocês viverem com conforto e cuidar. A partir do momento que você cuidar, é seu pro resto da vida. E agradeço a todos que se prejuizaram até você pra ver essa minha história, pra dar esse apoio aí. Vou ter certeza que, poxa, me dá prazer na minha vida, eu tô numa ansiedade de utilizar ele. Fecha o olho, fecha o olho, faça aqui, Magno, fecha o olho, vamos ver. Quando vocês entrarem aqui dentro. Olha aí. Entra aí, pode ir, fica paradinho, aqui. Pode abrir o olho agora, casa de vocês. Feliz Natal, feliz aniversário. Ó, cara, o fogão, o cara, hein, galera. Geladeira, armário. Micro-ondas, pô. Olha aqui, micro-ondas, armário. Vou pegando, Géssica. É o meu DJ, o pé. Calma. Ó, a encarnamento é pro videogame. Claro, eu sou menos mesmo, não me quero. O problema é pro videogame, eu esqueci em casa. E o controle da TV também, mas... Isso é o problema, mas deu certo. Pessoal, olha aqui, ó. Geladeira, micro-ondas, armário de cozinha, tudo que ele tá entrando aqui agora. Fogão, botijão. Vale pra mim sentar, hein, pai. É mesmo que eu não fazia uma necessidade sentada, hein, pai. Vou fazer agachado. Sem poder tomar banho, poder se higienizar. Pô, cara, tirista da rua. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, velho. Obrigado mesmo, cara. Feliz aniversário, cara. Que bom ver a sua felicidade nos seus olhos, cara. Muito obrigado mesmo, mano. Muito obrigado mesmo. Calma aqui, né, cabarrão. Vem ver seu filho feliz, se divertindo aqui, ó. Que era seu sonho. Bora ver seu quarto. Porra, cara. Porra, ó. Televisão, porra. Aqui tem. Porra, cara. Uma cama, uma televisão, meu. Uma cama, uma TV. Porra, meu Deus do céu. Deus abençoa, cara. Muito obrigado mesmo, ó. Muito obrigado mesmo. Vai na cama. Vai pra lá na cama. Traz essa cama pra gente ver aí. Vai lá. Ei! Feliz Natal, cara. Merece, é isso aí. É isso aí, ó. Obrigado, velho. Alegria, velho. Alegria, velho. Só Deus pode ir. Só Deus, cara. Pode ir. Eu não posso te dar nada, mano. Só posso manter a confiança que você tá me dando E Deus te engrandecer a cada dia mais Sua atitude, seu gesto, sua pessoa, sua família, sua saúde. Que ele seja grande na sua vida, cara. Muito grande. Assim como ele tá fazendo na minha, Que a sua seja muito grande. Muito grande. O ano inteiro, eu acredito. O ano inteiro, não. Nos últimos anos, eu acredito que você passou muita dificuldade, né? Você passou pelas ruas. Porque nem você falou. Você tinha que fazer necessidade de qualquer jeito. Uma limpeza. Agradecer de perder a guarda do meu filho, porque eu tava na rua. Foi quase pra perder a guarda do seu filho. Agora você entra numa véspera de Natal, no seu aniversário. Numa casa completa, com TV, painel, com o Exo brincando aqui. Que não para, tanta alegria mesmo. É, é o Jesus. E cara, parabéns. Eu não consigo imaginar o que você tá passando no seu coração nesse momento. Mil coisas devem passar, né? Mil. Mil, cara. Mil. Principalmente poder ter a tranquilidade de entrar na cama e levantar aí. O poder. Saber que eu vou voltar de novo pra minha cama. Saber que você tem pra onde vir, né? Exato, exato. Quando eu vou colocar o filho na geladeira, ela fica dois dias, não vai estragar. Como é que era pra conservar as coisas na rua? Tinha que comer na hora. Não tinha como conservar? Não tinha. Tinha que comer na hora. Comeu na hora, você não comeu com o outro. Se eu ganhar cinco marmitas, eu tinha que comer pelo menos três. Eu não ia aguentar cinco. Mas eu tava pros outros, porque eu não podia deixar pro dia. Agora ia estragar. Agora não, agora tem o leite do meu filho pra ficar. Com a geladinha pra conservar ele. Porque tinha que tomar na hora também, se eu abrir esse leite na rua. Como é? Me siga. Tinha que negar a bala, o biscoito pra ele tomar a bombardeira pro leite do estragar. Agora você pode conservar, você pode fazer sua comida. Vou cozinhar pro meu filho, cara. Eu vou cozinhar. Eu até vou dar uma dessas coisas. Nem vou dar um rosto. Você consegue? Eu não sei. Mas agora. Minha mãe me ensinou pra me honrar, entendeu? Eu vou fritar o ovo. Miojo, miojo. Miojo é aqui. 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 Cara, vai economizar o gás. A casa tá do jeito que você esperava? Cara, tá mais do que o espanhol. Eu não imaginava tudo isso, cara. Que bom. Eu imaginava um coxa no chão. Uma mania, um papo. E em cima da pia, uma assadeira, uma assadeira de pão. Era isso que você imaginava? E que é uma casa completa. Cara, eu já tinha progredido muito. Muito mais. O calde eu tava. Agora você entra já 80%. É que nem eu falei pra ele. Numa correnta de 100 metros, ele já largou 80 metros. Eu tô 95, eu tô 82, já tô 95. Vem aqui agora, esse guarda-roupa, né, Nai? Vem cá também pra gente explicar. O guarda-roupa é como a gente disse, né? Se não cuidar, vai pra outro. Precisa cuidar de todos os móveis, não só do quarto. Sim, todos, todos. Esse guarda-roupa aqui, por exemplo, era do antigo dono, que foi o Marcos. Exatamente. De graças a Deus a gente chegou antes dele vender. Antes dele vender. Então ele vem pra você. O restante, ele vendeu? Ele vendeu. Por isso que hoje em dia a gente tem que fazer contrato. Por misericórdia. Por isso que a gente tá assessorado com o nosso Vitor aqui, né? Isso aí, né? Muito abençoado lá. É isso. Ó, meu amigo. Só que você... O jeito que tá aqui, pessoal, Alex, vai ficar aí. Vai ficar, pro melhor, eu vou zelar. Pra quando eu compro a outra, eu tenho os meus na outra e deixei isso aqui pros próximos que vim, numa condição que eu tô vindo, pode até mesmo fluir. Porque o meu não é. Me dá espaço de zelar, por favor. Enquanto você estiver zelando, enquanto você estiver cuidando, você é seu. A gente só te perde isso. Né, Nair? Como advogada também, cuidando assim de tudo, mantendo. Que é o que as pessoas que doaram querem ver isso, né? Mas realmente querem também, assim, pra que ele tenha a oportunidade de evoluir. Porque aqui, com essa preocupação de ter que pagar o aluguel, com a preocupação de ter que montar uma casa, ele não vai ter mais. Então o dinheiro que ele tem agora é pra se manter, pra conseguir construir a sua vida. Ele tem um ano pra construir a sua, tem um ano, porque paga um aluguel um ano. Seu compromisso é pagar água e luz só. Então você vai ter um ano. Se eu puder usar água e luz, o que eu poderia ter pagado aqui de aluguel, que eu ia trabalhando, já posso guardar uma reserva de poupança pra futuramente, uma outra casa. Ou até aqui mesmo, você mantendo depois. Ou até aqui mesmo, mantendo logo o meu próprio nome. E dando uma condição melhor pro meu filho, uma estrutura melhor. É isso aí. É, o que a gente faz hoje é dar a vara e te ensinar a pescar. Agora o peixe é você que pesca. Agora o peixe é você que pesca. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Cara, vocês ficaram felizes? De verdade, então, feliz aniversário. Obrigado. Feliz Natal. Obrigado. Você também, você também, você também, você está lá aqui. Feliz Natal. Enzo, feliz Natal, feliz aniversário. Você gostou da sua casa? Eu te prometi um videogame. Eu te prometi não estar aqui ainda. Está lá em casa que eu esqueci. Desculpa o tio. Mas eu vou trazer. Eu vou trazer pra você, tá bom? E eu vou jogar junto com você. Eu, você e o Felipe, nós vamos apostar. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Beleza? Valeu uma pizza, então. Valeu uma pizza, tá bom. Gente, feliz Natal. Esse é o nosso especial de Natal. Graças a vocês, a gente conseguiu mudar mais uma vida aqui. Agora é com o Vargas. Nós vamos melhorar essa situação sempre. Não é, Marcos? Com certeza. Você vai dar muito orgulho pra nós. Com certeza, né? A gente passa aí, de uma certa forma, com a evolução da vida. Agora, é o seguinte, a gente deu a casa. Mas ainda falta panela, falta as coisas, né? Falta copo, prato, você vai comer onde? Na mão? É. Não tem como, né? Não tem que desenrolar. Não, aí tem uma surpresa também. A Nay tirou o dia ontem. Ela foi lá nas lojas, comprou panela, comprou prato, comprou copo, comprou lençol. E nós vamos fazer um recebidos agora, você abrindo todos os presentes da Nay pro canal dela. Então, querem continuar essa história? Vai lá no canal da Nay que tem um especial também, ela entregando tudo agora. Valeu, Nay, vamos pro canal da Nay agora, tá aqui embaixo. Tchau, valeu, 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 valeu.